E a Polícia Rodoviária Federal registrou um atropelamento na BR-116, próximo ao trevo de São João do Manhuaçu. A vítima morreu na hora. Mário de Souza Martins tinha 59 anos e foi atropelado por um carro. O pedestre caminhava no acostamento da rodovia. O condutor fugiu com o carro e foi até a unidade de saúde de São João do Manhuaçu informar o acidente. Logo em seguida, ele fugiu e não se apresentou à autoridade policial para prestar as informações sobre o atropelamento. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu o nome e o telefone desse motorista. A Polícia Civil, então, o procura.